Ai gente, espere, me entenda, eu vou, bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou tentar tirar esse short frente ao tomuro, vamos ver a reação dele, ele está lá embaixo treinando, tomou 3 scoops de pré-treino, o pré-treino bateu como ele fala, está muito louco, então vamos ver, quero ver só a cara dele, mas eu tenho muito medo, Eu sou fícil, o que? Quero vomitar, porque eu vou fazer uma coisa, estou burritos Você vai fazer estou burritos? Assista! Estou burritos, estou burritos, você falou para a galera que horas são? Focado mano, focado, focado, não só no shape, mas na mansão em si, tudo tem um significado aqui, sabe? A cobra significa poder, veneno, significa, dificilmente você vai mexer com a cobra, e essa é a mansão Malomba 2021, a gente é forte, a gente não é mais um simples do burro, e tem o rinoceronte também, significa força, nessa trajetória nossa, várias pessoas tentaram derrubar a gente, sabe? Eu preto ir para o treino bateu, mas, o que foi lá? Togurritos, 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 para fazer togurritos, togurritos, ai meu Deus, que foi? Fala, Fala, Fala. Tô no pré-treino ou tá uma gruxa? Tô, tô muito nervoso. Pra quê? Não sei. Tô burrito. Tão brisado aqui, Armir? Qual foi, não? Tão usando crack, mano? Pode treinar. Aham. Achei que tá vindo, pai. Esse horário, pai, por três horas da manhã. Focado, irmão. Qual que vocês tão contando aí? Tá dando trapéz, mas ele hoje eu roubo. É macho, fio. Cobra aponta pra ataque, irmão. Agora vim guardando ali. A força do... Eu não sei onde, fio. A palavra tá de frente, fio. É a vontade de rei, irmão. O que que ela tá pontando aí? Tirando shirt. O quê? Tô shirt. Pra quê? Tô burrito? Não, não tô burrito. Pra que que você iria tirar a shirt? Pra você, ela é arma. Shirt. Isso aqui não. Tá ruim seu shape? Tô shape tá bom posto. Tá treinando aí direto? Não. Não me animei. Não me animou? Tá triste com a gente. Certinho, Renata? Muito. Como é que você iria na situação do Paraguai? Pra galera chegar em você? Você ficar... Correndo? Ninguém... Ninguém chega em mim. Eu chegar em você lá, Renata. Tudo bom? Você vem sempre aqui? Ah, eu já vou embora. Por quê? Tudo bem? Como você tá? Você tá muito bonita. Tem sempre aqui? Só as vezes. Só as vezes? Tá acompanhando alguém? Solteira? Tá tendo um drink? Você faz isso? O quê? Isso. Se eu faço isso? Se eu faço isso? E você faz isso? Cheguei em alguém? Nunca cheguei, velho. Eu sou tímido também. Mas eu tô chegando em você. Pra tímido com tímido dar certo. Tô vendo que você tá bem focado aqui na mansão. Acho que você tá aproveitando a oportunidade. Fala pra galera. O que você fez hoje? O que você tá fazendo? Hoje? É. Hoje eu acordei, treinei, fui no cinema. Sim, no cinema. E me perdi no shopping. Você lembra com quem? É. Primeiro foi a polonesa. Ah, tu não. Pensei que você tinha ido comer, mano. E quem vai fazer se eu faço isso? Eu tava com a surpresa. Com o menino do Tinder. Ih, mano. É Tinder. Não posso? Não. Você foi... Tá escrito nos pergaminhos. Você procriará um togurito. Tá escrito, mano. Você sabe que você pede pela boca o que você quer? Oi? Você pede pela boca o que você quer. Eu peço? Ou seja, quanto mais você fala, mais vai acontecer. Toma no acento bonito? Você tá falando muito já! Pensou no acento bonito? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Eu acho que vai ser legal, mano. Meio tipo... Porra, tu é um sangue bom, mano. Imagina. O que você acha, galera? O bichão vai... Você tem uma estrutura forte. Enorme. Enorme, então. Togurito vai nascer pra tudo, filho. Forte. Sangue Paraguai na veia. Sabe qual eu gosto do Paraguai? Eu sonhei um dia viajar pro Paraguai. E hoje eu tô profetizando que vai nascer um togurito. Palavras sem poder, sabia? Eu sei. Por isso que eu falei pra você. Você tá falando muito já isso. A oração também tem poder, Nara. Mas sabe o que que muda? A atitude, Nara. Nós precisamos acasalar. Nós aprendemos de você. Nós precisamos... Opa, o quê? Nós aprendemos de você. Ah, bom. Pensei que ela falou, só depende de mim. Você entendeu o que eu falei? Sim. Nós precisamos acasalar. O que que é isso? Acaçalar? É. O quê? Não sabe? Acaçalar. Pesquisa no dicionário depois. Ai, não me diz. Não. Não me diz. Não. Não me diz. Tô burro. Nós precisamos acasalar. Acaçalar. Acaçalar. Pesquisa essa palavra no dicionário. Vê lá, vai lá pra pesquisar. Você sabe o que é? Me diz. Não, vai lá no Google. Foi assim, ó. Acasalamento, cobra. Foi assim, ó. Dança do acasalamento. Dança do acasalamento. Dança do acasalamento. Me dá o seu celular. Não, tem que ver lá no Google que eu tô treinando. Dança do acasalamento. Dança do acasalamento. Pesquisa lá, pai. Nós vamos dançar a dança do acasalamento. Tá. Vamos lá, vamos lá. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Google. Google. Não. Isso não é tipo se aparelham pra ter filhos ou o quê? Uhum. É né? Eu quero uma explicação. Eu quero uma explicação. Que? Que é isso? É a dança do acasalamento, ó. Mas você sabe o que é acasalamento agora? Sei. O que é? Quando se aparelham. Aparelham? Sim. Aparelham dos animais para trás. Isso. Nós somos animais, Nara. Uma pergunta difícil e sincera, Nara. A mais sincera da pergunta do lado. Você chega mais. Nossa. Você teria coragem de ser mãe de um togurito? Pergunta sincera. Tipo assim. Nossa, que forte. É forte, mano. Muito. É a divisão do reino, mano. Tava falando agora da... Na defesa da Mansão Aronda. A gente tem duas cobras, três dragões, um rinoceronte, um guerreiro, metade boi, uma perna. E eu fiz uma pergunta para a Nara. Você teria um togurito, Nara? Você cuidaria do reino das novas gerações... Nara, você tem... Ela tem... As gerações toguritos. Você vai povoar um mundo de toguritos. Posso responder no seguinte vídeo? Pode. Pensa bem, Nara. É uma grande missão. Porque você vai... Legado, Amélia. Vai ser você, Nara. Você é divisor de águas. É tipo... Adão e Eva, lá. Me ajudem aí no comentário, gente. Que eu respondo pra ela. Deixa nos comentários, Nara. Comentários sinceros. Eu acho que, mano... Brasil, Paraguai... Tem tudo a ver. Eu só ir pro Paraguai. Acredita, Nara? Temos que ir. E hoje você tá aqui do meu lado, Nara. Pronta pra casar lá. Fazer toguritos. Temos que ir no Paraguai toguritos. Sim, eu vou visitar seu pai. Como é o nome dele mesmo? Esqueceu? Sim. Oscar. E minha mãe? Meu sogro Oscar. Ele vai te matar! Ele falou que quer te dar tiro, hein. Falou? Falou comigo. Quer dar tiro. Ele quer dar tiro em você. Ele falou, o Toguru fica atirando em todos, né? Agora vocês tem que atirar nele. É isso, gente. Deixem nos comentários que resposta eu vou dar pro Toguru. Deixem nos comentários.